Minha ansia, eu me choquei E como homem, precisei de ano Para entender que eu também tinha culpa Para perceber que podia ser sido eu também E entendi que era tudo ilusão E que um perdedor vale como um campeão Não senti um dia que o povo amava a mim Pusia a fazer alguma coisa Devia mudar alguma coisa E desigir numa noite de maio Numa terra de sonhadores Desigir que talvez fosse a minha vez E entendi que Deus me amava dado O poder de fazer Voltar atrás do mundo Saindo da curva junto a mim Mi disse Feche os olhos e descansa E eu feche os olhos Meu nome é Girton E sou um piloto E corro veloz pela minha estrada Mesmo se não for mais a mesma estrada Mesmo se não for mais a mesma coisa Mesmo se aqui não existem pilotos Mesmo se aqui não existem bandeiras Mesmo se talvez Não tenha servido pra nada Porque o circo vai mudar daqui Você me disserá Feche os olhos e descansa E agora feche os olhos Heche os olhos Amém. Obrigado.